Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão! Voltei aqui nos bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. Hoje é dia de festa, Botafogo vai ganhar. É isso aí! Hoje eu criei na vitória do fogão em Curitiba. Um jogo escamado para o Botafogo, mas a gente tem que crer. A gente tem que crer que algo sobrenatural vai acontecer, não é verdade? Aí, voltei aqui com aquele entusiasmo. A gente tem que acreditar no nosso Botafogo. 2020 será um ano que a gente crê que será promissor para a nossa instituição. E vamos lá, notícias do Botafogo. O Botafogo hoje vai a campo num jogo difícil, difícil, lá em Curitiba. Mas, como a gente acabou de dizer no início aqui do vídeo, a gente crê num bom resultado do Botafogo. O Botafogo tem o retorno aí do Fernando na lateral direita e do Luiz Fernando, hein? Até que ponto isso é um bom indício? A princípio, os dois têm deixado a desejar. Luiz Fernando pela expulsão infantil no jogo contra o nosso maior rival. E o Fernando também, que de uma certa forma falhou na marcação, naquele lance crucial. Mas quem vive de passado é museu. Isso aí passou, né? Não adianta ficar chorando o leite derramado. Vamos para cima. E hoje em Curitiba a gente tem o retorno de ambos. Tem a ausência aí do Yuri, né? Que infelizmente tomou o terceiro cartão. Vem desenvolvendo bem na lateral esquerda do Botafogo. A nossa preocupação maior é a lista de pendurados do Botafogo, hein? Gabriel, né? O nosso zagueiro ali que tem dado conta do recado. O Lucas Campos, Joel Carle, Cícero, Vitor Rangel, Alex Santana, Marcinho, Gustavo e o Léo Valência. Então, hoje é um jogo que o Botafogo tem que ser cirúrgico, explorar os contra-ataques, fazer o feijão com arroz. Essa é a realidade. O time do Atlético é muito melhor tecnicamente. É um time que o Botafogo tem que se espelhar, essa é a realidade. Em 2020, o Botafogo tem que seguir os passos do Atlético Paranaense, que é um clube que hoje é muito bem administrado, muito bem estruturado. E o Botafogo tem que seguir os bons exemplos. Essa é a realidade. Esse aqui é o pré-jogo de Botafogo e Atlético. Melhor dizendo Atlético e Botafogo, porque nós somos visitantes. Mas o Botafogo sempre em primeiro lugar aqui nos bastidores da arquibancada. Voltamos, hein? Em breve, com notícias aqui sobre 2020. Como que está aí os bastidores, a chegada dos investidores, o que 2020 promete para a nossa instituição. Vamos trazer com exclusividade. Eu e Rafael, aqui nos bastidores da arquibancada. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.